A Polícia Civil abriu inquérito para investigar acidente com ônibus de Devinho Novaes. A Polícia Civil de Alagoas anunciou nesta quinta-feira, 3, que abriu inquérito para investigar o acidente com o ônibus do cantor Devinho Novaes. O 86º Distrito Policial de São Sebastião vai investigar as causas do acidente que ocorreu na madrugada da última segunda-feira, 31, na BR-101, em São Sebastião, e terminou com a morte do músico saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, o Jack Sax, de 34 anos. O escrivão Abelardo Silva, da Polícia Civil de Alagoas, fala sobre a investigação do acidente que envolveu o ônibus em que estava o cantor Devinho Novaes, ocorrido na zona rural do município de São Sebastião, Alagoas, na madrugada da última segunda-feira, 31. Veja o vídeo. Olá pessoal, aqui é Abelardo Silva, escrivão de Polícia Civil. O 86DP de São Sebastião, por meio de seu delegado titular, Renivaldo Batista da Silva, instaurou inquérito para apurar a morte do saxofonista da banda do cantor Devinho Novaes. Fato ocorrido na última segunda-feira, dia 31 de janeiro, por volta das 4 horas da manhã. Oportunidade em que o ônibus que transportava a banda do cantor, ao retornar de um show da cidade de Capela, estava passando pela rodovia BR-101, zona rural de São Sebastião, quando o ônibus sofreu um capotamento. Diversos integrantes da banda ficaram feridos, mas de forma leve. Infelizmente, o saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, 34 anos de idade, veio a óbito em decorrência desse acidente. Diversos integrantes da banda serão intimados pelo delegado a partir da semana que vem para ser ouvidos, representantes da empresa, família da vítima fatal também. E, a princípio, o inquérito foi instaurado como homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas, por se tratar de um crime culposo, o condutor do veículo somente responderá esse crime se for comprovado que ele agiu por imperícia, imprudência ou negligência. Pode ter ocorrido algum defeito mecânico no ônibus, alguma interferência de outros veículos. Tudo isso será apurado no decorrer do inquérito. Ao final, o condutor do veículo também será ouvido e o inquérito será encaminhado à justiça.